O senhor promete uma auditoria imediata nos contratos da Prefeitura com as empresas de ônibus. E eu lhe pergunto, o senhor suspeita de irregularidades nessas concessões? E quais são os seus planos para melhorar a mobilidade na cidade? Primeiro que eu não suspeito, eu tenho certeza absoluta. Segundo o relatório do Tribunal de Contas do município, não sei o que eu estou dizendo, há uma formação de cartel. É o próprio Tribunal de Contas do município que diz isso analisando as contas. Na verdade, os empresários de ônibus fazem o que querem no Rio de Janeiro e há muito tempo. Não é só neste governo, nesta gestão. A FETransport define o rumo e a vida das pessoas que vão perdendo direito à cidade. Um morador de Campo Grande hoje levar duas horas e meia para conseguir chegar até o centro da cidade, ele não tem direito à cidade. É disso que a gente está falando. É muito mais do que a locomoção. É o direito à cidade, por isso é uma prioridade do nosso governo. Fazer auditoria desses contratos, ter o controle da definição do preço da passagem. Por que a passagem custa R$ 3,80? Qual é a planilha? O que define isso? Quem define as linhas? Hoje, 70% dos usuários de ônibus do Rio de Janeiro utilizam apenas 30% das linhas. Quem define as linhas? Quem tira? Quem coloca? Por que muda o itinerário? Nada é o poder público. O poder público é completamente omisso diante do poder da FETransport. Isso tem que mudar com o reforço do poder público, com o planejamento. E aí isso começa, evidentemente, com a revisão dos contratos. Obrigado. Obrigado.